Olá meus amores, tudo bem com vocês? Essa é a parte 3 da história da Erick do Touro da Malhação 2000. Espero muito que vocês gostem, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e vamos ao vídeo. Por favor gente, vai, levem o touro pra fazer o exame, se isso tranquiliza vocês. Pensa como seria bom você saber o resultado, ou não? Bom, eu vou lá, eu vou lá encontrar o touro. O Rodrigo Touro falou que faz esse exame há um tempão e até agora não voltaram. Só pode ter acontecido. O que pode ter acontecido? O que é que se o exame de touro decostiu? Erika, você mesma me disse que isso não pode acontecer, não é? Ah, puxa, me diz como é que foi. Qual foi o resultado do exame? Calma, eles vão entregar o resultado do exame, Erika, amanhã ou depois da manhã lá no colégio. O que você acha da gente então comer um negócio rapidinho e depois sair? Pra matar essa saudade de uma forma assim ou mais, né? Você não pode fazer nenhuma atividade física desgastante, esqueceu? Lembra do que o teu médico falou, 24 horas em repouso absoluto, hein? Onde é que você tava que você quase me matou de saudades, hein? Ô, meu amorzinho, não fala mais essas palavras não, tá? É claro que a Erika se referiu à palavra morte, né? Afinal de contas, depois que ela soube que ela tem a doença, né, gente, que ela tá com AIDS, é claro que ela tem muito medo dessas palavras negativas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Será que eu vou tirar uma nota boa nesse exame de sangue, Erika? Ô, que saco! Claro que vai! Bom dia, hein? Bem, vamos começar a aula, hoje nós vamos falar sobre neurotransmissores. Acontece o que acontecer. Eu vou sempre te amar, tá? É que o Gutt tá uma fera, viu? Ele disse que não vai admitir mais nenhuma falta sua. Mas amanhã eu não vou dar o tênis de novo. Ah, qual é, Erika? Agora também você tá fazendo corpo mole demais. É, tá ótimo. Mas de repente, você podia ir treinar amanhã de leve, né, Erika? Com cuidado. Não, Tati! Não, não dá, droga! Ai, Tati, o pior é que eu tô sentindo tanta, mas tanta falta de treinar. Mas e se eu inventasse alguma coisa, Tati? Inventasse que eu, sei lá, tô com cólica? E aí pedisse pra elas pegarem leve comigo no treino. Na verdade, a Erika realmente não sabe se ela tá com AIDS, ela não fez o exame, também não sabe se pode praticar esporte. O que ela tem é que fazer esse exame e procurar uma orientação médica pra saber realmente quais são os riscos que ela corre se ela realmente estiver doente. Então tá, Tati, eu vou treinar. Não vai ter problema nenhum, não. Aí, galera! Hoje a Erika vai treinar com a gente! A Erika não pode jogar de jeito nenhum. Mas o Guto disse que se a Erika faltar mais algum jogo ou treino, ela vai ser reprobada em educação física. A Erika tem que falar a verdade pro Guto, meu Deus do céu! Tadinha da Erika, Rodrigo. Ela tava toda feliz. Que não vou parar de treinar de jeito nenhum. Isso mesmo, dou a maior força porque esporte só faz bem. Como é que é, Guto? Liberar a Erika do jogo? O Guto acha melhor a Erika não participar desse jogo, cara. A Erika não pode jogar porque ela... Porque ela tá doente, Guto. E aí, galera? Tudo em cima pro jogo? A Erika... Eu acho melhor você não jogar, não. O Rodrigo já contou pra gente dessa doença. Doença? Foi que você contou pra Joana. Calma, Erika. O Rodrigo só falou que você tava anêmica. Você tava cometendo uma loucura. Erika, eu também acho. Escuta, se você tá anêmica, você precisa se cuidar. Que susto que a Erika levou, né, gente? Bom, do jeito que a Joana falou, parecia que o Rodrigo tinha contado tudo, até mesmo, sobre a possibilidade dela estar com AIDS. Mas, Guto... Já pensou se você começa a jogar, ter um troço no meio do campo? Do jeito que tão pegando no meu pé, vão dizer que foi o carrasco do Guto. O que foi, Eric? Rodrigo, não fala comigo, não, tá? Porque não... Tu não tá raiva de você, sabia? Se você já tivesse feito o exame, pelo menos, né? É. Fuxinha, tudo bom? E aí, Eric? E aí, cara, demorou? Pô, eu tive que passar na secretaria do colégio, pegar meu exame de sangue da campanha da doação. Exame de sangue? E aí? Qual foi o resultado, Fufuxa? Gente, eu prometo que vou fazer o exame de sangue. Isso, Erika, assim que se fala. É uma decisão muito difícil pra mim, eu vou fazer as coisas no meu tempo. Tá, tudo bom, Erika. Que bom que você decidiu isso. Que bom não, Erika, que ótimo. Maravilhoso, tá? Sua decisão merece um brinde. Por que esse brinde? É, a gente tá brindando o resultado do seu exame de sangue, Fufuxa. Brindar pelo resultado de um exame de sangue? Se fosse pelo resultado do jogo, pelo menos, né? Ah, mas justamente é isso que nós estamos brindando agora. Eu acho que a Erika já devia ter contado tudo pro touro. Afinal de contas, eles quatro são muito unidos e, antes de tudo, são amigos. E ali, o único que tá por fora do que tá acontecendo é o touro. Não brilho comigo, não, tá? Mas eu não vou fazer mais o exame de sangue hoje, não. E por que você desistiu, Erika? Mas eu prometo que amanhã eu vou. Tá? Então tá. E o exame de sangue, Erika? Você vai fazer amanhã mesmo, né? Vamos fazer o seguinte? Dá uma corridinha aí, pra eu poder tirar uma nota. Tá legal? Será que você não vai mais treinar mesmo? Não, mas ela vai voltar pros treinos, Guto, né? Realmente você vai ao médico ver essa anemia, né? Mas vem cá, touro. A Erika e a Tati não vieram pra aula hoje, não? A Erika, ela precisou fazer um exame de sangue por causa da anemia dela e a Tati foi junto. Ah, tá. Tudo bem. Caraca! Opa, puxa, puxa! Onde eu assisto? Estava? Vem cá, esse exame de anemia que você foi fazer deu tudo certo, né? Não, é pra menos que a Erika tá assim, né, gente? Qualquer um no lugar dela já teria tido um piripaque no mínimo desmaiado, afinal de contas fazer um exame pra saber se tá com AIDS eu acho que a espera deve ser a pior coisa do mundo. Eu não queria ter feito esse exame, você sabe, Tati. Eu não queria, eu não queria sofrer, Tati. Eu não queria, eu não sou eu, Tati. Se eu tô com AIDS ou não, eu quero saber agora. Eu preciso saber agora. Eu tenho AIDS, Tati. Não, não, não. Eu tenho AIDS, Tati. Não pode ser, Érika. Não pode ser HIV positivo, Tati. Tô aqui escrito. Quero sumir daqui. Você vai fazer o que agora, Érika? Não sei. Desculpa ter insistido em você fazer esse exame. Mas, de alguma maneira, eu tô mais aliviada. Eu tô achando que a Érika até que recebeu essa notícia com muita maturidade. Ela parece estar mais consciente e tranquila agora do que quando ela tava com dúvidas sobre a doença. Bom, pelo menos agora, eu não tô mais na dúvida. Fofuxinha, por que você demorou? Nós estamos aqui comemorando a vitória do time, já estamos nas oitavas de final. Fala, qual foi o problema? Foi no seu exame? Tô só com um probleminha de saúde, mas a médica pediu outro exame pra confirmar. Espera, gente, só um instante. Exame da positiva. Se alimenta muito mal. Tem que começar a se cuidar melhor agora, viu? Tá? Tá. Já vou me cuidar, Tati. Ih, que estranho, hein? A Tati e o Rodrigo tão esquisitos, né? É, como eu disse, né, gente? O touro é o único que tá por fora do que realmente tá acontecendo. E é justamente por isso que a Tati e o Rodrigo estão tão esquisitos como o touro falou. Porque eles já sabem que o exame da Érica deu positivo. Você me ama? Claro que eu te amo, Fofuxinha. Por que você tá perguntando isso agora? Hã? Eu sei, mas o que eu tenho pra te dizer é muito, muito sério. Eu descobri que eu tô doente. Ah, o meu Fofuxinho tá doentinha. É AIDS. O quê? É AIDS. AIDS? Minha namorada... com AIDS. Esse exame que você fez pode ser fajuto. Érica, pode estar errado. Olha, pode ter acontecido alguma coisa, que vocês trocarem o seu nome por de outra pessoa. Eu transei com o cara. E transei sem camisinha. O quê? Eu fiz um teste de HIV. E deu positivo. Mas, Érica, esse teste tá errado. Eu acho muito normal a atitude do touro. Assim como a primeira vez que a Érica soube, que a Tati soube, eles também não aceitavam, né, gente? E não é uma notícia fácil saber que a namorada tá com AIDS. Como é que você pode ter AIDS e eu não? Você não tem nada, porque a gente sempre transou de camisinha. Você já tá sentindo sintomas da... AIDS? Não. Eu resolvi fazer o exame, porque eu descobri que um... um cara com quem eu transeio há muito tempo, antes de desconhecer, tava com AIDS. Se eu pudesse voltar a ter mais turismo... Érica, quem é esse cara, Érica? Ah, touro, isso não importa. Importa? Importa sim. Foi o Papa Léguas. Hã? Papa Léguas? Esse tempo todo você sabia que podia estar com AIDS, eu fui o último a saber. Você não me falou nada. Eu te amo, touro. Eu te amo. Eu ia ter esse tempo todo te perguntando o que você tinha. Você inventando. Deu meu lado um pouquinho, por favor. A única coisa que eu consigo ver, Érica, é que você não confiou em mim quando mais você precisava. Mesmo que o touro tivesse sentido ofendido, ele não poderia ter falado assim com a Érica. Afinal de contas, quem tá precisando de todo o apoio, agora é ela, independente de qualquer coisa. Já, já vai, peraí. História é essa de você e a Tati esconderam de mim que minha namorada tava com AIDS, hein? Você e a Tati me deixaram de otário nessa história. Sem saber de nada, Rodrigo. Cadê ela? Deixei ela lá no Guaca. Sozinha? É, sozinha. Saiu os zangadinhos? Que lindo, né, touro? Ô, Tati, pra mim também tá sendo difícil essa situação, tá? Érica, desculpa por ontem, vai. Não, touro, eu também tenho que te pedir desculpas. Eu devia ter descontado logo tudo de uma vez. Eu percebi que você, claro, não deve ter se abalado muito mais do que eu. Você não imagina a angústia que eu senti, touro. A única coisa que eu pensava, ele me afastar de você. Eu não sei. Touro, desculpa. A Érica pode não ter o apoio de nenhum dos colegas do Múltipla Escolha. O que eu acho meio difícil, mas o que ela precisa mesmo é do apoio do touro, que é o namorado dela. E também o apoio da Tati, do Rodrigo, que ela já tem. Se você quiser terminar comigo agora, que já sabe de tudo, eu vou entender. Eu também acho que você pode não estar doente, coisa nenhuma. Touro, me escuta. Eu vou pegar o resultado do outro exame que eu fiz hoje. Obrigada, meu amor. Vamos entrar. Nossa aula de hoje vai ser sobre doenças sexualmente transmissíveis. Então, a forma mais eficaz de se prevenir contra as doenças sexualmente transmissíveis é o uso do preservativo. Quando uma mulher se relaciona sem camisinha com o portador do vírus da AIDS, o risco de contaminação é dez vezes maior do que o de um homem que se relacione com uma mulher soropositiva. Nossa, eu tinha que ter dado essa aula há um ano atrás, né? Obrigada, viu? Obrigada por você ter sido tão compreensivo comigo e com tudo o que vem acontecendo. Eu tenho certeza que esse segundo exame vai mostrar que você não tem AIDS, coisa nenhuma. Você está vendo, Tati? Você está vendo, Touro? Ele está se apoiando numa chance que não existe. O Touro não está conseguindo aceitar que a Erika tem AIDS e ele está se agarrando numa esperança que nem ela mesmo tem, que o próximo exame dê negativo. Eu sinto tanta pena de você. Eu não vou me entregar. Não vou me entregar. Ah, até que enfim... Até que enfim... E aí? O segundo exame também deu positivo? Deu, Touro. Eu rezei tanto? Eu também. E agora? O que vai ser de você? Os exames mostraram que eu tenho uma carga viral baixa e uma contagem linfositária alta. Isso quer dizer que a Erika tem uma pequena quantidade de vírus no organismo e uma quantidade alta de células de CD4, que são fundamentais para o sistema imunológico de defesa, cara. Eu não preciso nem tomar o tal do coquetel de medicamentos. Por enquanto. Agora você não quer mais ser meu namorado aí? Não. Eu quero continuar mais ser meu namorado. Quê? Juro. Pelo menos ele quer continuar namorando a Erika e dando apoio para ela. Porque muitos, né, gente, fugiriam nesse momento. Eu só quero que você não conte nada para ninguém. Eu acho que eu nunca ouvi um absurdo tão grande, Touro. Pare de dar opinião, por favor. Eu tenho que pensar nisso sozinha. Decidir sozinha. Acontece. A Erika tomou proporções de uma epidemia, gente. A Erika tem o dever de informar para o governo o estado dela. Eu estou te pedindo para não contar para a galera do Múltipla Escolha. Não estou entendendo, Touro. Erika, você sabe como esse pessoal é preconceituoso. Não é possível que o pessoal do colégio tenha esse preconceito todo que você está falando. Eles pensam que quem pega AIDS é... É o quê? É galinha? É promíscuo? É isso? Eu não quero que a Erika passe por isso. Peraí. Será que eu virei um monstro de uma hora para outra? Se um ou outro te olhar com preconceito, dane-se. Você tem a gente, cara. Tudo bem. Não entendo. Tudo bem, Touro. Eu acho que o Touro está com medo. Não só pela Erika, mas por ele mesmo. Porque não só ela vai sofrer preconceito por estar com AIDS, mas ele também, né, gente, por estar namorando uma menina que tem AIDS. As pessoas são muito ignorantes. Eu não quero que você se exponha a isso. De repente, o Touro tem razão. Talvez seja melhor eu não contar nada para ninguém. Pode deixar aqui. Para o pessoal do colégio, eu não vou contar, não, Touro. Para os seus pais, Touro. Você vai contar? Não. Não. De jeito nenhum. Eu fiquei aliviada de saber que eu não sou um perigo para ninguém. Vou poder praticar esporte normalmente. Hum, que bom. O que foi, hein, Fufuxo? Estou pensando nos meus pais. Em contar para eles? Você sabe, Fuxa. Você conhece eles. Minha mãe vai ter um ataque. Mas eu acho melhor você contar logo. Deles eu não posso esconder isso, não, Touro. Os pais do Touro são bem preconceituosos. Eles já não gostavam do namoro do Touro e da Érica antes. Imagina quando eles souberem que a namorada do filho tem AIDS. Aqui devo a honra desta visita. Eu não lhe trago boas notícias. O Alfredo, nosso filho, nos contou ontem que essa namorada dele, Érica, Érica, está com AIDS. Como é que é? O fato é que essa menina está contaminada há muito tempo e está colocando em risco a vida do nosso filho. Nós vamos tomar todas as providências necessárias sobre este carro. Oi, mãe. Vocês já falaram com o Pascualete? Já, já, minha filha. Eu não devia ter falado nada. Você agiu exatamente como esperávamos de você. Você agiu muito bem. O senhor não vai contar para ninguém, né? Touro, eu não sei. Se você contar, as pessoas vão começar a ficar sabendo e vão começar a discriminar a Érica. Por favor, Pascualete, não deixe essa notícia sair daqui, não. Mas como é que eu posso prometer isso a você? Professor Vitor, por exemplo. É alguém com quem eu vou ter que conversar sobre esse assunto. É claro que a pessoa que mais sofre com isso é a Érica, que tem o vírus, né, gente? Mas vocês podem ver quantas pessoas se envolvem com uma notícia dessas, né? A escola que tem que comunicar aos demais alunos, os pais dos alunos, o governo que tem que ser avisado, e por aí vai. Meus pais já falaram para o Pascualete. Ai, daqui a pouco está todo mundo sabendo, Touro. Não está. Não está todo mundo sabendo. Nós vamos conseguir guardar segredo. Eu acho que nós não devíamos espalhar essa notícia por enquanto. Não tem jeito, Pascualete. De uma maneira ou outra, as pessoas vão acabar sabendo. Mais cedo ou mais tarde, vão descobrir a verdade. Vão saber que a Érica está com a Aids. Coitada da Érica. Eu realmente fico com muita pena dela, sabe? Nós temos que dar às pessoas a liberdade de escolha se querem ou não conviver com a Érica doente. Não adianta... Érica, Érica! Não adianta ficar escondendo todo mundo. Não vai dar certo. Não adianta, Érica. Claro que vai dar certo. Melhor. Não é melhor contar para todo mundo logo de uma vez? Doida, Érica. Claro que não. O professor Pascualete quer conversar um pouquinho com você. Ai, meu Deus do céu. É a vida da Érica. Ninguém precisa saber disso. E você, Érica? O que você acha dessa situação? Eu sei que eu tenho vírus. Agora só faz parte da minha vida. Eu não consigo... É uma parte. Uma parte da sua vida que ninguém precisa ficar sabendo, né, Érica? A impressão que me dá é que pela Érica, ela já contava tudo de uma vez e acabava logo com isso. Quem está aí pedindo ela de contar é o touro. Eu acho que a única forma de evitar discriminação e preconceito é esclarecendo as pessoas, falando a verdade. Mas eu acho que eu... Eu prefiro guardar segredo. Mas até que eles foram bem legais comigo. Principalmente o Vitor. Marco Antônio, o nosso filho está beijando aquela garota? Pai, mãe, o que vocês estão fazendo aqui? Eu que te pergunto, o que você está fazendo aqui? Você não combinou comigo que você ia ficar longe dessa moça? E ela é a Idética? A Idética? Você falou para os seus pais que você ia se afastar de mim, é isso? Ela falou assim. Não, não falei, Érica. Falou assim. Alfredo, sua mãe e eu ficamos muito preocupados com isso tudo. Mas eu entendo que você precisa de um tempo para se despedir dessa moça. Mas esquece que eu existo! Não, Érica, não é isso! Não, 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 deixa ela aí. Chegou a hora da gente ter uma conversa bem séria, de homem para homem. Não é, Alvin? Eu acho que não vai ser uma conversa de homem para homem. Vai ser de pai para filho. Onde o pai manda e o filho obedece. Você deu a sua palavra para mim. Eu quero saber se você vai cumpri-la. Eu dei a minha palavra porque o senhor disse que ia fazer a Érica ser expulsa do Múltipla Escolha se eu continuasse com ela. Eu vou fazer tudo, tudo o que eu puder fazer para expulsar ela do colégio se vocês continuarem juntos. Rodrigo, eu não sei mais o que eu faço, cara. Meus pais estão querendo que eu me afaste da Érica. Por que você não faz o seguinte? Simplifica. Você ama a Érica ou não? Claro que eu amo, né? Claro que eu quero ficar com a Érica, Rodrigo. Você tem certeza que vai segurar a barra do preconceito quando todo mundo ficar sabendo o que ela tem? Ninguém tem que ficar sabendo de nada! Ai, tá sangrando. Deixa eu ver. Não, não, Bia. Não encosta, não encosta. Chega perto, por favor. Você está achando que eu tenho alguma doença contagiosa? Não, Bia. Sou eu que tenho. E você? Será que a Érica vai ter coragem de contar a verdade para a Bia, sim. Porque depois disso que ela falou, né, gente? A Bia vai querer saber o que realmente ela tem. Eu tenho AIDS, Bia. Vocês estão brincando, né? Não, Bia. Eu não estou brincando. Peraí. Eu não quero mais falar desse assunto, estou cansada já, tá? Vamos terminar o treino por hoje. Érica, você ficou maluca? Por que você foi contar para essa garota? Tatiana, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai acabar sabendo. É só a gente tomar cuidado, cara, que ninguém vai ficar sabendo de nada. Nossa. Ai, você está aqui? Vamos embora, Tatiana. Não, 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 Érica, por favor. Aqui. Te amo, fofucha. Só que quando souber o que acabou de acontecer, vai querer terminar comigo. A Érica contou para a Bia que ela está com a AIDS. Para a Bia? Agora ela vai sair contando para o colégio inteiro que você tem AIDS. E daí? Não é verdade? Ela tem o direito de contar para quem ela quiser. Você fica na tua, Rodrigo. Você está preocupado com que falem mal de mim ou de você? O namorado da Idética. É esse o teu medo, Touro? Bobagem, Érica. Claro que não. Bobagem? Por mais que o Touro esteja de lado da Érica, é isso que está parecendo, sim. Porque se ela, que é portadora do vírus da AIDS, quer contar para todo mundo, Touro não pode impedir, né, gente? Se o pessoal do colégio descobre, você não vai ter nem um pouquinho de vergonha, de ser meu namorado? Não, claro que não, Érica. Pois esse teu medo da opinião dos outros, está começando a me encher o saco, sabia?